Eu quero ver se vocês vão encontrar um vídeo igual a esse aqui, do YouTube. Um cara carregando o bujão em cima da cabeça. Fala sério, um bujão de gás... Numa subida... Sem deixar cair o bujão. Fala sério. Eu não consigo carregar nem uma laranja na cabeça, esse cara carrega um bujão. E de bicicleta, hein? E de bicicleta. Abre o vídeo aí. Abre. Parabéns, hein, amigo? Isso. Aí sim, hein? Vocês acreditam em uma coisa dessa? Aí é pra frente, rapaz.